Vamos lá gente, de novo, tentar resolver esse mistério, né? É... Que tem o que de interessante? Essa caixinha aqui. Que caixa estranha, parece um dos braços sumiu. Que braços sumiu? Ah, o braço da boneca. Não tem como é de ficar em um lugar desse, né? Vou ser meio droga. Vamos aqui, uma luvinha. Aqui, deixa eu ver. E porra, a portagem tá com a coberta de finta e adesiva. Mano, que remover, velho. Tempo de limpar a teia de areia. Espero não encontrar uma caixa de leite muito velha. Então, limpa e não empurra. Deixa eu ver. Vou voltar. E... deixa eu ver. Já li essa história aí. Deixa eu ver. Ah, uma deite. Olha aí. Não preste atenção nas coisas. Nada. 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 Ah, meu Deus. Como é que tá ficando, cara? Eu vou voltar. Vou voltar. Deixa eu ver. Tenho que preste atenção nos detalhes. Me ajuda bem. Vou voltar. Aqui. Não. Aqui não vai falar. Aqui não vai falar. Essa é a minha solução. Será o quê? E aqui? Hum... Para resolver isso. O que é rival? Ah, tem mais que poder trazer? O que é que é uma matéria potente? Não tem matéria? Não. Cozinha. Se eu cozinho eu como. O carro dela está enferrujado e nós não se moverá. O que é isso? A irmã dela. O que é isso? 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 Onde é a fósforo? O que é isso? É. Aí tem pregos. Voltamos no novo? Ah, para consertar a escada. um visão voltamos para o mesmo lugar vou pegar a lua e tirar fica aí sua otária o bagulho aí está doido não sei se é por subir não sei se é por subir agora a marrita pronto pronto e aí e aí e aí e aí e aí o que eu tiro ali Mãe andar lá, mamãe sempre será o que? E aí? Vamos para o quarto. Quarto balançado. Nunca abri de primeira, engraçado isso. E aí? O que foi ali? Não, não tinha uma foto, cacuta. Hum, aqui. Hum, um problema. Então, eu vou fazer o vermelho. Ah, olha aí. Quanto é ela? Ela é por quê? Para dar uma marretada? Não sei. Não sei. Ah! O que é isso? Hum, aqui, ó. Não, não é. É assim? Não sei. Eu vou cuidar logo aqui, pedir ajuda dela. Ah, ainda não carregou, não. Não, não. Não, não. É fácil. Não é fácil. Testura o jogo, compartilha. Não. Ah, não sei. Aqui é. Ah, eu vou fazer o jogo. Ah, eu vou fazer o jogo. abri em mim é para fazer isso né é isso aqui e essas coisas que eu tô de uma porra a bateria essa bateria eu acho que eu vou botar lá embaixo para ligar a coisa eu vou botar acho que é isso mesmo eu vou botar aqui ó a bateria ficou rostinho uma churrei olha aí para mim parece que está falando em gregos é melhor juntar tudo juntar tudo aqui eu vou botar de novo acho que eu tenho que ir lá em cima não 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 entendi aqui olha aí olha aí eu vou botar muito uma bucha só isso inútil 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 tudo isso para pegar uma bucha tem que ir lá em cima não tem que ir lá em cima agora quebra-cabeça quebra-cabeça não é caceta também aqui acho que a mochada não entendi vou apagar um curto vou apagar o círculo deixa essa bonequinha carrega que eu vou plantar o que eu estou fazendo porque eu não entendi nada aqui eu vou botar de novo não vou pegar a porra pela casa assustadora eu acho que é para ir lá eu acho que é para fazer a bom não 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 porque eu acho que não estou fazendo tudo eu não não tem aconteceu eu 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 pensei que ia encontrar uma chave aqui, olha, um agarro, um agarro, um agarro, um agarro. Olha essa chave. Sim, e aí? Continuou sem entender. Esse jogo é difícil, velho. Vou fazer um cara... Olha a Monseguete aqui. Deixa ela carregar aqui, eu vou levantar ela de novo, velho. Nunca eu ia acertar isso. E agora? Ah, aqui, eu acho que ia para botar ali agora. Ah, para queimar a carta, é para pegar isso aqui. É isso aqui? Não. Tá bom. Não adora. Pasou-se lá, mano. Mas, não vou muito. Mal, gatas! Era um cavaleiro... Aqui ficou um cavaleiro. Nossa, olha um cavaleiro. Aqui, o cavaleiro. Não, não é para pegar isso. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já entendi Tô com a bucha mandada agora, não é? Abre dois latas Aqui Já tá todo cansado Pronto Agora chave Olha o que interessante aqui Eu só vou pegar isso Olha Só me dou uma tesoura Sim, cortei E isso pode ser útil Agora eu vou fazer aqui Vou voltar Pô, tudo rola Pô, eu vou voltar com certeza Eu acho que é pra ir pra lá Não, oxe Voltar de novo Oxe Não deu certo a maluquice que eu fiz Acho que agora é pra limpar Acho que eu tenho que ir lá em cima agora Tem que abrir essa porra aqui Não é Tem que abrir a jogar dos grãos Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Oxe, não tem nada aqui pra fazer Ah, isso aqui Vai sacanagem Não é possível que tenha outra coisa pra fazer aí Ah, eu tinha esquecido disso Não, não tem nada aqui Não tá, tá limpar 17,8 e 3 Pronto, já andou tudo, né? Não tem nada pra fazer aqui Não é Ah, o domingo Não tem nada aqui Não tem nada aí Hummm Também tem só um rosto bonito Não consigo abrir as minhas mãos, não consigo abrir com as minhas mãos, será que eu faço aqui pela vida doce? Deixa eu ver aqui. Vou pegar isso. Vê esse negócio grandão aí, pra gerêbão grande. Deixa eu ver. Até o botão de vez que está cancelado. Enferno aí, quebrada. Não é como poder derrubar a porta. Pô, eu pensei que é uma pessoa, você acredita? Pô, eu pensei que é uma pessoa, você acredita? É um não, eu não... Enferno aí. Já quebrar. Enferno aí, eu vou pegar o pôr. Eu vou pegar o pôr, eu vou pegar o pôr. Enferno aí. Enferno aí. Fizem, olha o pôr. Ah, eu vou sair da casa. Desculpe, e agora? Como é essa? Não vai se eu não quiser. Puxa, é pago pra gente, infelizmente né, então a gameplay acabou, deu nisso, deu nisso. Fui. Fui. Fui.